Nesta terça-feira, 5 de novembro, completa nove anos. Nove anos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove anos da tragédia de Mariana. A gente chama de tragédia, né? A gente chama de tragédia, né? É, mas qualquer outra palavra que você quiser misturar aí na tragédia, ainda será pouco, né? Em Governador Valadares, um seminário foi realizado para lembrar o evento ambiental, né? O evento ambiental, né? Que deixou 19 mortos e devastou a bacia do Rio Doce. É um evento, um evento negativo, né? Que acabou com a vida do Rio Doce. A reportagem aqui balança. Na entrada do bairro Ilha dos Araújos, fitas escuras e cruzes estavam expostas na ponte e na Praça Júlio Soares. Já na Praça Caparaó, cruzes também ficaram à mostra, faixas e cartazes fizeram parte da celebração ecumênica, que marcou a abertura da nona edição do seminário integrado em defesa do Rio Doce. Ao longo desses anos, ele se tornou um espaço de diálogo entre as academias, as universidades, a comunidade, especialmente o Fórum em Defesa, permanente em defesa da bacia do Rio Doce, que agrega mais de 80 entidades, o Instituto Padre Nelito, o CATE e diversas outras entidades, em que a gente promove um diálogo com os órgãos e as instâncias de tomada de decisão e do poder público. Já estiveram presentes no seminário o Ministério Público Federal, o Ministério Público de Minas, a Defensoria Pública da União de Minas, do Espírito Santo, os atingidos participando ativamente, para que a gente possa construir soluções conjuntas para esse grande problema. O Fórum reuniu a sociedade civil e representantes de várias instituições. A importância da OAB, da sociedade, porque a OAB sempre está ao lado da sociedade. Nós temos sempre de estar ao lado da sociedade, reivindicando e pedindo, e dizendo que nós não esquecemos desse maior crime ambiental ocorrido no mundo. Em Governador Valadares, nós somos atingidos, nós somos quase 300 mil pessoas que ficamos vários dias sem água. Nós não sabemos ainda, até hoje, a forma de tudo que está acontecendo. Ou seja, a OAB, ao lado da sociedade, podendo reivindicar e dizendo, nós não esquecemos do crime. Representa o quão foi desastroso esse acidente e as vidas perdidas e também os direitos das pessoas em relação ao acontecimento. A edição do evento lembra a tragédia causada pelo rompimento da barragem de Mariana, ocorrida em 5 de novembro de 2015. O desastre matou 19 pessoas e despejou rejeitos de minérios em toda a bacia do Rio Doce. Por vários dias, a população ficou sem água em Governador Valadares. No mês passado, em Brasília, foi assinado um acordo de repactuação que determina que a mineradora Vale, a Samarco e a empresa BHP Billington paguem uma indenização no valor de 132 bilhões de reais para reparar os danos causados pela tragédia de Mariana. Uma repactuação que veio para corrigir os erros do TETAC, corrigir os erros dos acordos firmados anteriores, do TAP, do ATAP, do TACGOV, porque o grande questionamento foi que esses acordos não tiveram a participação dos atingidos. E a repactuação nos preocupa muito, porque também não teve a participação dos atingidos. Os atingidos estão questionando muito os valores destinados a eles nesta repactuação. Então, essa repactuação não atende, não satisfaz os atingidos, eles questionam muito e o fórum vem manifestar-se junto com os atingidos, junto com as entidades, questionando esse acordo. Como se dará a gestão desse acordo? Como se dará a governança desses recursos para que realmente cheguem aos atingidos e resolvam o problema do Rio Doce e de sua bacia? É que fala de indenização, a gente fica pensando nessa questão monetária, mas e o rio, né? E o rio? E quando vem enchente lá, vem água de novo que dá enchente. Igual eu cobri toda a faixa aqui de Valadares, fui no bairro de Santa Rita, conversei com pessoas na região toda, no São Tarcísio, no São Pedro, até lá para baixo da sua casa, lá, Gabigol. O Gabigol viu lá, ó, a água lá, você olha que esse trem escurecido, parecendo minério. Aí todo mundo fala, não, 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 não. Eu não sou perito, não sou químico, muito menos bioquímico. Eu bato o olho lá, eu só fico assustado. Assustado eu posso ficar, não posso afirmar o que é, mas alguém que entende tem que investigar isso aí, né? E o rio? E o rio?